Fala failure to gether, é o seguinte, mini GP parte 2, de volta pro começo Não é de volta pro começo, é o seguinte, hoje a gente vai destrinchar Vamos mostrar ela nua, como ela veio ao mundo, cabelo tá aqui Cabelo pra quem não sabe, 2013, você tava comendo uma pista? Eu vou dar um abraço, um minuto Tava comendo uma pista pra gente ver Minha primeira corrida, tá, ele foi lá e me deu uma força, assim, fenomenal Cabelo Ah, senta aí, senta aí Vai lá, meu, boa prova Obrigado, meu, valeu Tchau, papo Tá Curte esse momento, irmão, relaxa Chegar em último, chegar em primeiro, viva o momento Tá bom Não estraga a brincadeira Não Certo? Certo Curte aí E sempre nas corridas, foi lá pra fora, ficou quanto tempo lá fora, cabelo? Um ano e meio Pouco mais que um ano e meio Pouco mais que um ano e meio, né Acompanhou o Superbike de perto Tão de perto que até no box ele tava da equipe lá fora E não, mas é E aí, assim, a gente vai desmontar ela E eu quero falar a questão custo-benefício dessa moto Por quê? No primeiro vídeo eu mostrei o onboard, aquela estigada Mas hoje, o interessante que é E fora isso, barato pelo projeto Porque isso aqui veio do zero Então eu vou rolar um efeito agora que ela vai ficar pelada Olha que luxo, filho Outra coisa importante Desde quando você tá nessa brincadeira aqui? 2014 2014, né? Primeiro projeto, primeiro protótipo no ano de 2014 Então já tem um, esse é o segundo Esse é o segundo Tá E Cabelo, você que gosta muito A base disso aqui Você tirou da... Inspiração A gente se inspira no que funciona No que existe de melhor, né? Sim, com certeza Eu vou me inspirar numa coisa que não funciona Não, eu procurei inspiração Nas marcas Nos modelos que já existem, né? Mas assim, detalhes Referências Ângulo de caster Chassi Geometria da moto Isso tudo A gente foi criando Desenvolvendo aqui Ela nasceu nessa bancada aqui, inclusive Não foi? Ela nasceu aqui O gabarito dela foi feito em cima nessa bancada Porque a gente não tinha referências Eu não tinha uma moto pra eu copiar Não, só que Cada detalhe Cada desenho Isso Partiu de mim É uma criação minha, né? 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 Exatamente Porque se você parar pensar Essa pedaleira aqui Ela foi feita pra essa moto Essa mesa Foi desenvolvida pra essa moto E cada peça Aqui a gente não tem fundida É um... Peça 100% usinada Com o melhor alumínio que tem, né? Ou seja, vai durar pra caramba Se precisar tirar Trocar alguma coisa Fazer Você vai parafusar E desverar 100 vezes E não acontece, né? Não tem problema com... Outra coisa Quadro em treliça Você pegar Vamos falar de coisa atual Você pegar a moto E, por exemplo Os quadros são em treliça Então, assim, é um projeto Que fica muito mais barato Eficiente Rígido E muita agilidade Eu pilotei E senti isso na prática A moto, ela... Ela vai... Ela não... Se eu olhou, ela já tá lá dentro Sabe? É muito fácil de pilotar Muito leve Muito prática E outra Você pega essa moto aqui Ah, eu não tenho carro Eu não tenho saveira Não tenho... Você põe ela no banco de trás Você leva ela... Provavelmente cada... Você não... Você não precisa se preocupar Em ter carretinho Entende? Você leva ela na mala Dependendo do teu carro Então, assim... É... A praticidade desse projeto É incrível E... Vamos lá Vamos além Por exemplo Uma pastilha de freio Quanto? Se gasta Uma pastilha de freio Dessa moto aqui Você vai encontrar De vários preços Mas você comprou Uma pastilha boa Pra ela É 35 reais Tá Só que assim Você andou com ela O dia inteiro A Elas Tuiti Deu lá pelo menos Com zero Não Todos os testes Até hoje É a mesma pastilha Eu não troquei pneu Nem pastilha Tá E a pastilha Tá Antes da minha vida Muito Tem muita pastilha Então, assim É... Dura muito Aquele dia Eu posso falar por mim Foram mais de 45 voltas Aí E a pastilha Tá aí Esse pneu Então Joguindo esse pneu aqui 300 pontos Você troca o pneu Só que esse pneu Aqui vai durar É... Acho que Não tem Não tem o que falar E o pneu Pra essa motinho Não está mais que isso É excelente Gruda demais Animal Por exemplo Um amortecedor aqui Um amortecedor desse a gás Onde você encontra Um modelo desse aqui? Na ZX6 Tem questionamento Às vezes o cara fala Pô, mas o preço dela Que essa moto Aquela parte de 15 pau Ah, mas 15 pau Eu compro uma ninjinha usada Compro não sei o que Lá lá Cara, esquece isso Não tem nada a ver Uma coisa com a outra É... Um motor desse aqui Pra você revisar Ele completo Se tem alguma coisa Não sei o que Você vai gastar Uma média de 500 conto Se você der o problema Eu duvido numa ninjinha Você gastar 500 conto Pra revisar o motor inteiro Você vai gastar Você vai gastar aí Né? Aqui É... 10 reais Você anda... Eu... A gente andou o dia inteiro Então 45 voltas 10 reais Tá? É... Fora outras coisas Vai, vamos lá Relação, cabelo Correntinha Uma relação dessa moto Quanto se gasta aqui? Corrente, coroa e pinhão Em média uns 130, 140 reais também Que vai... Claro que existem As mais baratas Aí... Sim, com certeza Nós estamos falando de qualidade Sim 140 reais Corrente, coroa e pinhão Fora detalhe, ó Aerokeep Aerokeep O freio dessa moto aqui Animal Putz É... Achei até demais Até comentei com você Falei, até muito freio pra moto Então são dois discos aí de 140, né? Quanto que... Não Agora fala É... 140 mililitros 140, né? Tá certo E aqui tem pistão duplo Né? Na janteira tem pistão duplo E aqui E a traseira é o simples E também Tá tudo super projetado aqui Tá, não O freio tá demais O traseiro também Então assim Na verdade é assim É pra segurança, né, meu? Pra segurança E durabilidade Exatamente Nós estamos falando aqui Com um motor de 125 cilindros Então assim Isso aqui É... Claro Me atende Atende ele Atende você Quem quiser brincar Baixa o custo Se divertir Qualquer idade Vai encontrar aqui Você quer explorar Você que tá andando de moto Comprou uma moto Uma Speed Uma mil Aí cara Te permite andar Mas eu tenho medo Mas eu tenho medo de colocar o joelho no chão Você vai tirar o medo aqui Porque aqui você enfina O joelho já tá lá no chão Então você vai ter essa sensação Vai ver como que é E vai poder levar daqui pra lá Porque o grande lance dessa moto É que o posicionamento dela É como se você estivesse Na sua moto a escala 1,24 Você vai ver que tá uma moto pequenininha aqui Então você vai falar Meu, se dá pra fazer nessa Certeza que dá pra fazer ali E dá Mas é lógico O projeto aqui também é pensado Muito mais Pra quem sabe Pra gente criar futuros pilotos De repente tem mais nome representando a gente lá fora Então essa categoria A mini GP Nasce pra quem tem vontade Pro filho que desperta o interesse numa moto E você quer treinar com segurança Com tranquilidade Com um produto de ponta E o melhor, né 100% nacional Então você não vai ficar Dois meses, três meses Esperando peça Essas coisas assim Então, cara A ideia é fantástica O cabelo Não começou ontem com isso aqui Então, cara É maravilhoso mesmo Você quer Meu, acrescentar mais alguma coisa Não sei porque eu tô falando aqui Era pra você falar Mas eu vou falar Pode mandar bala Isso aqui é uma tendência mundial Sim Assim, no mundo inteiro Se usa mini moto pra treinar Claro que desde a categoria de base Da formação do piloto Até os pilotos Velhos, aposentados O Valentino tá lá com as ovales Andando Andam com mini moto Usam mini moto Por que também? Custo-benefício Não é só no Brasil que há É difícil Os outros países também Não é essa maravilha Você procura o custo-benefício Sim, sem dúvida Então assim Hoje existe Hoje o produto tá aqui Existe Esperamos aí nos próximos meses Informando vocês aí A respeito da categoria também Da categoria Que nós estamos querendo criar aí Que vai chamar GP Kids, né? Sim, sim, sim Seria a categoria de base Na moto velocidade Exatamente E é isso Não, pô Suspensão invertida Cara, é Ah, outra coisa também Que ele me falou Que aí, por exemplo Andou eu Andou o Leandro Mello Andou o Zer Andou vários perfis de piloto, né? Então ele já tá fazendo Uma rabeta aqui Pra quem for maior Assim que ele é nós Poder cadernar mais na moto Porque a rabeta ali É pensando pro pequenininho, né? Porque é bom Porque assim o cara A criança não samba Dentro da motocicleta Isso é importante Então Como a gente também gosta A gente é criança Eterna Então ele tá fazendo Uma rabeta maior aqui Pra você poder Dar aquela cadernada No fim de reta E tal Tá? É isso aí, filhos Estamos no Tio Guedes Espero que vocês tenham gostado Mini GP Provavelmente Vou andar mais com ela Toma Vou andar mais com ela Em outro lugar A gente vai filmando E vai Ah, putz Me lembrei de uma coisa Muito importante Que você falou aqui Foi sensacional Parte elétrica Não tem bateria Por quê? Porque como é uma moto Que você vai usar Talvez um fim de semana Vai ficar 15 dias Não sei Vai transportar Pô, imagina Tem que toda hora Ficar dando carga Na bateria Então elétrica simples Para não dar manutenção Para não dar nada, né? Tudo é parte de fiação, né? Tudo muito simples Pra ter um reparo rápido E prático É isso aí Quanto menos componente Elétrico Ou eletrônico Que possa dar problema Então a gente eliminou tudo isso Facilidade, né? Então ela tem um funcional Ponto É isso aí Mas é lógico Se o cara quiser colocar mais seu rei Ainda todos os caras A gente vai conhecer já os caras Mas é isso aí Filhos, tio Guetta Cabelo, obrigado mais uma vez Não, não, um abraço Obrigado Boa semana Coisa de italiano Você sabe, né? É nóis Obrigado E é isso, filhos Mini GP Pode ir feliz Me cortei no vídeo Vai Ai Tchau Tchau Tchau